Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EDENIT Dominican O RAP! Souker Atacau ta 5 Tofon De casal 6 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Eu não sei se eu vou amarrar Eu não vou amarrar Eu não vou amarrar Foda-se, caralho Olha, esse fora pôs aí Não vou deslumar Foda-se 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 Altrâsido Altrâsido Vamo lá o feijão mágico Feijão mágico Vai no clima igual os bacanas É a perica de gente A gente espera pelos assim É a perica 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 A perica É a perica Olha a gente aqui! E esse é o outro ! Agora é a próxima! Estamos aqui sem o outro lado, então! É mais assim! É aí! Deixa eu ver... Vamos aqui! Você está aqui! Olha oあと frio! É mais assim! O que é isso? Tchau, tchau. Contacto aqui! Contacto aqui! Morto! Eu não sei se é nosso ou não, mas olha... Lá dentro está escuro, não percebi... Mas foda-se, não é? Agora pronto... Não, não, não... Não, não, não... Cuidado, 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 cuidado! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os russos foram todos abatidos! O João estava a dizer que os russos foram todos abatidos! Já fizemos os objetivos todos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente agora está a ser objetivos! Estamos só à espera de novos objetivos! Snake! Já destruímos um aeroporto! Já destruímos um aeroporto! Já destruímos um aeroporto? Tem que comunicar sempre por WhatsApp! Já comunicaram? Já comuniquei, já comuniquei! E como está destruído? Está destruído e a guardar instruções! E recebe-se alguma mensagem? Nada ainda! Quanto é que viaste isso? É há 10 minutos! Há 10 minutos! O que é mal-me desta Granada destruiu? O aeroporto era aqui! Os seguiam-se! É que se riam-se! O aeroporto era aqui! 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 Eu e o João Nome estamos a entrar no pavilhão, vamos atrás de vocês. Um dos Alfa. Não, vocês não são os Alfa. Sim, sim. Estás morto! Estás morto, morto, morto! Foda-se, é um tiro! Estás morto! Olha o pano! Olha o pano! Agora dois, vem a guarda! Vai na vermelha! É o ideal! Omega! A opção da Omega! Já! Olha! Vocês não receberam alguma mensagem aqui no WhatsApp? Ah, eu! Ah, já receberam mesmo? Já falei com ele! Não, 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 não! Cara, eu vou te declarar o dinheiro do meu porão. Ó... Não é uma mensagem. Opa! É isso aí! Precisa de capa! Aí é! Opa, eu não sei! Tchau, tchau. O que é a arma, meu? Passou um break. Solu-te, velho, né? Está morto. É uma estratégia, por favor. Hum? O morto! Grande sorte. Chega. É a jogada. É a jogada aqui em cima. Caralho. Os altos maneros, veja lá? Por aqui, técnica. Você tem mais SAS, caralho. Eu estou bonitíssimo. Ai, um, dois. É isto que acho, exatamente é isto que a supressora. Acho que sim. Olha, morto! Morto! Não posso, deixo-me vir fechar. Não, não, não. 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 Então, não viste que o gajo não parava, vão disparar para mim? Foda-se! Já ligares, já ligares. Cuidado, cuidado. Vai lá, João, vai lá buscar-o. Vai, pera, 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 E aí E aí E aí E aí? Agora eu não posso ir aqui, Igor. Igor não posso ir aqui. E? E aí? Rindo, rindo, rindo. Caralho. Pessoal, 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 aqui estamos a ser atacados pelos cols. Ah, puta-se, vou ter que disparar com esta. Que o gajo é rir? Que o gajo é rir?